A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela me levou a um lugar incrível, uma natureza fantástica, e escondia essa história superdramática. Qualquer pessoa que eu abordasse lá, ou mesmo essas pessoas que falavam a respeito das suas vidas, elas estavam... era tudo muito dramático. Eu tinha medo de fazer um filme... não era nem medo, eu não queria exatamente fazer um filme com depoimentos tão fortes e expor talvez esse assunto de uma forma como seria talvez mais... mais direto fazer. E demorou um tempo até eu achar um jeito de abordar essa história, ou de contar a história daquelas pessoas. Eu achei que talvez seria mais interessante eu abordar a vida delas hoje e deixar com que o passado aparecesse naturalmente através da conversa deles, do que tentar colocá-los em uma situação, em um brete, de repente ter que contar coisas que eles não estavam exatamente mais com vontade ou não queriam expor dessa forma. Então, na realidade, não houve encenação. O que aconteceu foi que a gente colocou sempre a câmera em determinado lugar das moradias, ou dos momentos do cotidiano deles ali. eu não fiz perguntas e deixei que eles falassem. Então, o resultado é o... o que está no filme é muito do que eles espontaneamente resolveram falar, seja sobre a vida deles hoje, ou sobre o cotidiano, ou, inclusive, também sobre a própria doença, o motivo que levou eles a viverem lá na colônia. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso?